Estou preparando aqui a gravação do vídeo sobre expressões. Como a galera fala aí no vídeo, é devagar e se vai longe, estou precisando fazer mais exercício aqui. Valeu! Fala aí galera, aqui é Felipe Razzucco, gravando um vídeo diferente para vocês. Agora eu estou aqui em Meredim, numa vista espetacular aqui de cima, fazendo parapente, com o Daniel aqui. Esse vídeo fala sobre as expressões que são mais difíceis para as pessoas aprenderem português. Então se você tem alguma expressão difícil para aprender português, deixa aí nos comentários para que você saiba depois da explicação e para que aprenda mais português, beleza? Uma das expressões que a galera falou aí foi, manda brasa. Daniel, manda brasa! Fala aí galera, meu nome é Jocman Rivas, sou da Venezuela e uma das expressões mais difíceis de utilizar para mim foi, faça questão de, eu ainda pergunto por essa expressão. Valeu, tchau tchau, pura vida! E aí, tudo bem? Eu sou a Sofia da Xantina, eu estou indo para o Brasil para a primeira vez e a expressão que foi mais difícil para me aprender foi à toa porque eu confundi com o não adiando então eu me esqueci dela. Beijo! Oi galera, aqui é Felipe Rivas da Guatemala. A frase mais difícil de lembrar para mim foi fazer uma vaquinha. Valeu galera, abração! E como falamos aqui na Guatemala, buena onda! Oi gente, bom dia, meu nome é Arcángel e eu sou de Venezuela. A expressão mais difícil de aprender foi, fica a bondade, ou seja, a primeira vez que eu fui para uma loja, uma voz falou para mim, fica a bondade, boa tarde, eu fiquei. Você sabe, com a dúvida, depois eu fui procurar por internet e é como dizer o espanhol, queda com o deseo, ou seja, não tem nenhum sentido. Mas se vocês vão a uma loja aqui no Brasil, com certeza vão escutar essa expressão. Tchau, tchau, abração! Galera, olha essa vista aqui montanhosa, aqui embaixo tá, Meridin. Aí, já faz mais de três anos que eu moro aqui nessa cidade, Colômbia. Recomendadíssimo, ok? Qualquer galera aí que quiser vir aqui para Meridin, recomendado. Se quiser fazer parapente, já sabe aqui, Daniel, está disponível. Deixa aí nos comentários aí a galera que vai fazer parapente para já ter o contato, beleza? E aí galera, tudo tranquilo? Aníbal da Guatemala, eu acho que a expressão mais difícil para mim foi chutar o pau da barraca. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Jackie, eu moro no México e a expressão mais difícil para mim foi dormir no tempo. Oi amigos, é Cristiano do Chile. A expressão mais difícil que para mim lembrar foi da zebra. Olá, meu nome é Hyeon Cheong, sou da Coreia do Sul. Pagar o pato é uma expressão mais difícil para mim. É isso, obrigada. E aí galera, como vai? Tudo bem? Eu sou Andi da Costa Rica e as expressões mais difíceis e engraçada de aprender é falar pelos cotovelos. Tchau, tchau galera! Oi galera, meu nome é Doni Aldana desde Maracaibo, Venezuela. E a expressão que mais chamou minha atenção foi, nossa, que folgado. Tchau, tchau! Oi, sou Lucia da Argentina, mas agora estou no Rio, na praia. E a expressão que eu mais tive que estudar foi, mais em conta. Tchau, tchau! Beleza, meu nome é Johnny da Colômbia, mas atualmente morando no Brasil. E a expressão que mais dificuldade me deu foi, nova em folha. Valeu, boa sorte. Meu nome é Ulisse, eu sou de Cuba e minha expressão é, manda abraça. Tchau, tchau, valeu! Visite o blog para mais informações aí com a explicação. E agora a gente está indo aqui para o Tau. Mas eu vou pedir aqui para o Daniel achar as coisas. Beleza? Daniel, dá o gás, dá o gás, dá o gás aí! Eita porra! Não, 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 não. Não, 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 não. Oi, meu nome é Daylin de Costa Rica, das expressões mais difíceis para mim foi quebrar o galho. E aí galera, tudo bem? Meu nome é Jéssica, sou da Espanha e a expressão mais difícil para mim foi você tá ligado, porque a palavra ligado tem muitos significados, por isso que foi mais difícil para mim. Obrigada, beijão. Oi gente, sou o Juan do Chile, a expressão mais difícil é levar chá de cadeira. A palavra do Chile, uma das tantas expressões que para mim foi muito difícil de pronunciar, foi de jeito nenhum. E aí pessoal, como é que tá tudo com vocês? Eu sou o Juan, sou de Colômbia e a expressão mais difícil para mim, a expressão que eu tive que estudar muito mais tempo foi ir embora. E aí galera, meu nome é Jordi Hernandes, sou da Costa Rica e a expressão que eu tive que estudar mais foi chutar o bate, pura vida. Oi, meu nome é Fica, moro em Buenos Aires, não falo bom português ainda, mas uma frase que encontro muito engraçada é dormir no ponto. Oi galera, tudo bem? Eu sou o Sérgio, de Uruguai. Minha expressão é, pois não. Um forte abraço, saludo, até a próxima ideia de Felipe. Tchau, tchau. Oi galera, se inscreva aí para mais vídeos. Aprendendo português. Oi galera, meu nome é Manu, sou da Argentina. A expressão mais difícil para mim foi a expressão Eu Gosto de Você, porque em castelhano tem um outro significado. Valeu, tchau, tchau. Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Ana Janzi, eu sou da Costa Rica. A expressão mais difícil para mim foi mais em conta. Agora mesmo eu estou escutando o fogô. Até mais, valeu. Oi gente, eu sou da Virginia, de Chile. A expressão é muito difícil. Foi... Eu sou Luz, de Chile. A expressão mais difícil foi, peraí. Eu sou Tereza, de Chile. E a expressão mais difícil, não. E eu disse, nhao. Meu nome é David, sou mexicano. E a expressão mais difícil que eu tinha para aprender é devagar se vai longe. Oi, meu nome é Ana Maria, da Colômbia. Uma das expressões mais difíceis para mim foi dormir no ponto. Oi galera, eu me chamo Alan, eu sou da Costa Rica. E a expressão mais difícil de aprender para mim foi viajar na maionese. Obrigado. Oi galera, tudo bom? Aqui é Gonçalo, de Montevê, Uruguai. A expressão mais difícil, mais curiosa também para mim foi o batendo papo. Oi, boa noite. Meu nome é Jones. Eu sou de Medellín, Colômbia. A expressão mais difícil para mim é que saudade. E aí galera, tudo bem? O meu nome é Steven, eu sou da Costa Rica. E a expressão que foi mais difícil para mim aprender é água que o pazarinho não bebe. Beleza? Oi, meu nome é Sérgio, da Venezuela. Uma expressão difícil para mim foi dormiu no ponto. Galera, eu sou Nari, do Chile. E a expressão que eu encontrei mais difícil foi cair do cavalo. Oi Felipe, aqui é a nossa turma de português do Chile. Estamos desejando para você um beijo. Um abraço. É isso aí galera, valeu aí pela participação de todo mundo aí, a galera que participou aí. Aline, muito obrigado aí pela participação especial dos seus estudantes. É muito bacana saber que a galera aí está colaborando cada vez mais com o canal aí. para muitas pessoas aprendendo muito português aí. Eu tenho recebido muitas mensagens de muitas pessoas. Muito bacana. Fico feliz em saber aí que tem muita gente feliz aí também como eu estou com os vídeos que estão na internet, beleza? Então é isso aí galera. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.